Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Isa Pereira, atleta wellness, profissional Estou a caminho da academia, mais um dia, estamos a poucos dias aí do Arnold Classic Ohio E hoje eu estou treinando aqui na academia do meu condomínio mesmo, vou treinar Porque mais perto, mais rápido, aqui nos Estados Unidos tudo é muito longe, tudo precisa de carro pra ir Hoje nós estamos com pressa, e como é um treino mais fácil de ombro e dorsal, dá pra gente poder treinar aqui Então eu vou treinar aqui, vou fazer meu cardio e vou tentar mostrar pra vocês também um pouquinho do treino Não sei se eu já mostrei aqui pra vocês, mas aqui é o condomínio que eu moro, olha que lindo Deixa eu afastar Hoje o dia aqui não tá muito bonito não, mas não tá tão frio também Eu tô de casaco porque eu sou friorenta, tô sempre sentindo frio E dentro da academia tem ar-condicionado também Então eu sempre gosto de estar de casaco Cheguei aqui na academia, olha eu ali no espelho E a academia daqui ó, tem essa estação, esse cross aqui, deixa eu afastar Tem as esteiras, tem o Guilherme ali Tem também esses halteres que dá pra improvisar bem o meu treino de ombro E é isso, vou começar o treino aqui e mostrar um pouquinho pra vocês Tchau 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 E aí Aproveitar que eu tô aqui descansando pra esclarecer uma dúvida de vocês Sim, eu faço exercícios, é, de abdominais Uma a duas vezes na semana Mas, somente топel corporal Como eu tô fazendo aqui no colchonete E eu faço essa conjugada Um exercício pra infra, supra e oblico Aí eu faço 3 de 15 supra, 3 de 15 infra e 3 de 15 oblico. Confesso que eu odeio treinar o abdômen, mas é importante para poder dar um pouco mais de densidade nessa região, fortalecer também o abdômen, porque você com o abdômen fortalecido, você consegue treinar melhor, fazer um agachamento, ter mais estabilidade na hora de fazer os exercícios. Então é importante treinar abdominal. Porém, abdominal não dá gominho, não é isso aqui que vai deixar os meus gominhos aparentes. Para o gominho ficar aparente, você tem que estar com baixo percentual de gordura, para a sua pele ficar fina, igual aqui, assim, nessa reta final de preparação fica bem fina. E o que deixa a pele fina é a dieta, os cárdios e o treino, baixo percentual de gordura, déficit calórico. Então vocês podem fazer exercícios abdominais para fortalecer o abdômen, mas não é para queimar gordura nessa região, ok? Confesso que eu odeio treinar abdômen, é um dos músculos, assim, que eu detesto, mas é necessário. Nesse esporte a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é necessário. Estou finalizando o meu treino aqui, fiz costas, um pouquinho de ombro, fechar com abdominal, depois vou fazer prancha também, que é um caso de amor e ódio, que é muito importante, sustentação na prancha. E depois fazer cardio. Acompanhe. Esse é o físico de hoje, galera. Estou muito feliz com como o físico está respondendo. Acho que eu nunca estive tão tensa e com um bom volume. Vamos ver se vai ser o suficiente para ganhar, né? Fiz o meu máximo aí nessa preparação e quero muito ganhar o título. Eu durmo e acordo todos os dias pensando nisso. Bora lá pro cardio. Treino finalizado, galera. Agora estou aqui no cardio para fazer 30 minutinhos de elíptico. Ignorem a minha cara. Essa é uma das coisas ruins da finalização. Porque eu amo esse período, porque a gente fica mais seca, mais definida. Mas em compensação o rosto também seca demais. E acaba envelhecendo um pouco, né? Ficando com aspecto de cansada. Porque não tem como perder gordura só de um lugar. Nas bochechas nós também temos gordura, né? Então, quando a gente faz uma preparação para competir, perde gordura do corpo todo. Quem me dera, se saísse só do glúteo, só da barriga e o rosto ficasse cheio. Então, relevem aí. Fica feio esses últimos dias, mas no palco, se Deus quiser, vou estar linda e bela. Eu coloquei esses cílios também. Então, acho que pesa um pouco o meu olhar. Porque é muito pretão, muito grande. Então, acho que acaba pesando. É bom, porque facilita o meu dia a dia. Já acordo praticamente maquiada. Mas pesa o olhar. Então, relevem. Tá bom? Vou fazer 30 minutinhos aqui. Partir para casa. Tomar um banho. E resolver as coisas. Os últimos ajustes aí. Antes da viagem. Tá bom? Tchau.